Programação Cultura 1030, agradecendo o Cloemir, agradecendo também a Elfonsequinha e claro, abraçando a todo esse povo que está aí nos acompanhando via prefixo 1030 e a partir de agora também está conosco aqui no Facebook e também no YouTube. E eu recebo, e vou aproveitar bastante o espaço e a sua experiência, o Marcel Guariglia, não sei se pronunciei certo. Sim, Marcel Guariglia. Isso, satisfação, bom dia aos nossos ouvintes e também quem nos acompanha via Facebook. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade, agradeço os ouvintes e estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa jornada e experiência. Perfeito. Vamos começar, o senhor é natural de onde? São Paulo. São Paulo, São Paulo capital, São Paulo... Interior de São Paulo, Piracicaba, mas moro na cidade de São Paulo há 25 anos. 25 anos, naquela loucura de São Paulo. Exatamente, bem diferente dessa tranquilidade aqui. Exato. Como é que vocês se encontram lá, hein? Como é que vocês se encontram lá em São Paulo, hein? Sim. É sempre uma correria, né? Então, todo mundo trabalha até tarde, geralmente... Não para, né? Não para, não para. Não para. Já não tem, não para. Bom, Marcel, você é publicitário, produtor de conteúdo audiovisual, 22 anos, sempre atuando na criação de projetos e estratégias de marketing. Isso aí, como é que tudo isso começou? Conta um pouquinho aí da tua história para nós, hein? Bom, eu comecei muito cedo nessa área, eu comecei com 21 anos, trabalhei em uma das maiores finalizadoras de pós-produção do Brasil, que é a Casa Blanca, e ali eu comecei a ter gosto pela produção, pela pós-produção e também acompanhando muitos sets de filmagem, depois comecei a estudar teatro e assim eu iniciei minha carreira na produção, na direção de conteúdos e também, posteriormente, criação. Isso. Tu quer dizer que faz a estratégia? Porque o marketing tem, não é só o marketing, o marketing tem um caminho antes até ele ser exposto, né? Ainda mais o visual, não é só chegar uma câmera hoje, hoje as coisas estão muito atalhadas, eu digo assim, estão muito improvisadas no meu ponto de vista, mas não é bem assim, né? É, a velocidade da informação mudou, então hoje em dia, quando nós criamos um conteúdo, a gente tem que pensar muito na otimização dessa entrega, né? Então, quando a gente fala em publicidade, o conteúdo é exposto de uma forma, ele tem um tempo diferente da internet e outros, né? Tipos de redes sociais, então tem que pensar muito, na hora da criação, a gente tem que pensar muito naquela exposição do conteúdo e como ele vai ser atendido, esse conteúdo no mercado como um todo. Pois é, a gente pegando um pouquinho de coisas, são várias coisas, né? Eu queria saber depois, assim, qual é o seu mote de atuação. E você falando, eu vi aí até pelas fotos que você é bastante exigente, né? Um pouquinho. Mas tem que ser, né? Tem que ser. Sim. Porque, eu sempre digo, se eu me acostumo a achar soluções fáceis, eu não me preocupo em resolver o problema. Sim, sim. Então, eu tenho que sempre ter a minha cobrança de que eu preciso entregar o melhor. Não sei se esse é o caminho. Sim, sim. E no nosso caso, né? A nossa criação de conteúdo baseada num projeto de sustentabilidade, que nós vamos falar daqui a pouquinho, nós temos que colocar um olhar, ter um olhar muito atento e dar atenção a mostrar a essência daquele projeto, daquela organização, daquela iniciativa, né? Então, ter um olhar mais apurado para trazer a verdade, para trazer a maturidade daquela organização, daquela iniciativa sustentável, ao invés de construir uma narrativa, que muitas vezes pode dar uma margem para a má interpretação. Então, existem vários tipos de comunicação, vários tipos de estratégia de marketing. E no nosso caso, associando marketing, criação de conteúdo e sustentabilidade, o que a gente tem mais como olhar e atenção é a essência do negócio, a entrega e a verdade ali daquele projeto. É, porque dentro de tudo isso, hoje as pessoas querem praticidade e objetividade, né? Não estão mais muito para muitas coisas muito longas, muito blá, 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 como a gente fala muitas vezes, né? Exatamente. A velocidade da informação mudou, né? O como as pessoas, elas acessam a informação mudou e eu acho que está vindo muito acompanhado por essas novas gerações, né? O como eles acessam a informação. Então, o marketing tem que se adaptar a isso, a comunicação tem que se adaptar a isso e as linguagens também. Isso. O senhor também é diretor de cena, né? Sim. Isso, diretor de cena. O marketing, posso estar interpretando errado, mas o marketing, nós falamos naquele que a gente vê o visual, aquele que aparece na TV, aquele que sai no rádio, aquele que sai na agência de publicidade, né? Esse marketing que nós estamos falando, né? Exato. E também tem o marketing pessoal, né? Exatamente. Tem aquele marketing pessoal que também é necessário, porque a pessoa também tem que ter, porque hoje a gente vê aí grandes artistas, coisas parecidas, eles não são por si só, eles têm uma equipe que também faz o marketing da sua imagem, né? É, o marketing pessoal, ele está associado muito à reputação, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, a reputação, ela é construída a partir da sua materialidade, da sua entrega, da sua verdade. Então, eu acredito hoje, com a velocidade da informação, o marketing pessoal, ele tem que ser seguido, né? De uma boa conduta, de boas práticas e uma construção de uma boa reputação. E é isso que a gente coloca atenção quando a gente fala de sustentabilidade. O marketing vem para polir o que a pessoa é, no caso, o marketing pessoal. Exatamente. Da maquiagem, como você diz. Exato. Antes até tinha margem para construir um personagem. Hoje em dia, a gente não tem mais espaço para isso, né? O marketing pessoal, personal branding, igual é falado, né? Ele vem muito seguido da reputação e isso é construído ao longo do tempo, com a sua entrega, a sua conduta e os projetos que você realiza. Coisa boa. E aí entra quem atua, né? Como é que é dirigir? Como é que é fazer-se entender por quem está interpretando? É, a direção, ela é um desafio porque muitas vezes você tem que interpretar, né? Uma situação, uma experiência que você está vivenciando e tentar traduzir aquilo da melhor forma para quem está a quilômetros de distância. Imagina que nós estamos na estrada e nós vamos continuar na estrada aí por quase oito meses, vivendo diferentes tipos de situações e experiências. E o nosso desafio está em trazer um pouco dessa realidade, dos desafios do dia a dia e compartilhar isso com o público, com uma linguagem narrativa, com um audiovisual interessante. Isso. Aproveitando otimizar bastante o nosso tempo aqui, também liberar um pouquinho mais cedo, a estratégia de sustentabilidade, você fala bastante, ESG. O que é que é lá? Bom, o ESG, em 2004, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ele propôs para as empresas um pensamento mais amplo em relação aos aspectos ambientais, sociais e de governança. Como as empresas poderiam se desenvolver de forma econômica, mas atendendo os aspectos ambientais, desenvolvimento social, valorização do ser humano e também a governança que envolve toda uma gestão de mercado. Desde então, a sustentabilidade foi criando uma maturidade em relação a essa relação com esses três pilares e as empresas e em 2019 para 2020, o Larry Fink, que ele é um dos principais gestores de fundos, o maior gestor de fundo do planeta, todo ano ele escreveu uma carta associando os próximos passos do mercado econômico e em 2020 ele escreveu uma carta colocando a sustentabilidade como ponto central de mercado. Desde então, o mercado começou a colocar atenção no ESG, na sigla Environmental, Social e Governança, que é uma sigla associada ao ambiental e social e governança. E as empresas começaram a convergir cada vez mais para a valorização dessas ações e isso acabou influenciando mercado de capitais, valorização das empresas, novas criações de pautas em bolsas de valores, retenção de talentos. Hoje é muito interessante que quando um jovem vai passar por uma entrevista na empresa, ele quer saber se a empresa tem responsabilidade social, responsabilidade ambiental e de governança. Então, essa nova geração praticamente inverteu a situação, não é ele que passa por uma entrevista, sim, ele que também entrevista a empresa para saber se ele está entrando em uma organização com propósito. Então, o ESG vem para trazer essa maturidade das empresas e de mercado para que elas possam se desenvolver em equilíbrio com o meio ambiente, com o desenvolvimento social e a base de governança também. Sim. A gente falando assim, que a gente vê hoje, essa sustentabilidade, e se fala em vários projetos, era um tabu até tempos atrás, hoje o pessoal está despertando para a necessidade, não é? Sim. Antes... Era falar em sustentabilidade e era ofender as pessoas, não é? É. E principalmente, eu vejo assim, e hoje as pessoas estão preocupadas por o que estão vendo. Ainda há muitos que não querem nem saber. A resistência, não é? É. Hoje a sustentabilidade, antigamente ela era interpretada como uma boa causa e hoje em dia ela é interpretada como boas práticas, boa conduta e até estratégia por parte das empresas. Se as empresas quiserem realmente se desenvolver, né? A gente falou muito de reputação, construção, de marketing pessoal, o mesmo acontece com as empresas. Se as empresas quiserem se relacionar melhor com os consumidores novos, consumidores mais conscientes, ela também tem que cuidar da reputação dela. E isso inicia na relação dela com o meio ambiente, com a valorização do ser humano, o desenvolvimento social e também como ela governa tudo isso, né? Então, a sustentabilidade hoje, ela não está mais só associada a uma boa causa, mas também a parte estratégica das empresas. Sim. E aí que vem o ESG, né? Que é também, que é chamada ESG. ESG. ESG, então seria, pelo menos, um método que mede o comprometimento dessa empresa com a sustentabilidade, seria? Exatamente. É isso? Exatamente. E é engraçado que quando a gente fala da economia e o mercado como um todo, estão avançando tantas regulamentações associadas aos aspectos ambientais, sociais, de governança e econômicos, que existe um olhar muito atento para propagandas enganosas ou chamado marketing verde antigamente, né? Sim. Então, existe um termo que foi criado lá atrás, que chama greenwashing, que está associado à propaganda enganosa. Então, não adianta uma empresa falar que ela é sustentável, por exemplo, que ela compra créditos de carbono e ela neutraliza as emissões dela, se ela tem alguns escândalos associados à parte social, por exemplo. Então, a empresa tem que realmente colocar atenção em quais os principais impactos negativos que ela gera no meio ambiente, fazer o possível para mitigar aquilo, quais impactos sociais ela pode gerar na sociedade, em comunidades que atuam na sua mesma região e também no aspecto de governança. Então, a gente sempre acompanha as empresas e a gente vê que o cuidado com esses três aspectos, por isso que esse pilar é tão importante, porque ele traz essa atenção relacionada a como essa empresa, essa organização está se relacionando com o meio ambiente, a sociedade como um todo. Sim. Tá. Até para nós fechar, depois eu quero ver sobre a criação dessa plataforma que você também tem. E as empresas caminhem para que hoje a negociação, podemos dizer assim, com essas empresas seja dada prioridade para quem aplica mais a sustentabilidade? Ela vai ser um diferencial de relacionamento entre as empresas, principalmente para quem exporta, para quem importa, essas coisas? Ela já é. Existem três perfis de pessoas e a gente sempre fala que a empresa começa no CPF e não no CNPJ. Existem três perfis, tanto na iniciativa privada quanto pública, que são as pessoas que não acreditam na sustentabilidade. Daí tem um outro perfil que quer pagar para ver, então está começando a entender um pouco mais, vou ou não vou, quero... E tem as pessoas que já estão imersas nisso, já estão navegando ali, surfando essa onda e estão colhendo bons resultados. Só que, ao mesmo tempo, a União Europeia e a Europa como um todo, ela acaba puxando todo o mercado do mundo, o mercado global, para essa agenda. Então, existem criação de cada vez mais novas regulamentações. Para você ter uma ideia, a interpretação que a União Europeia tem é que não existe mais desmatamento, nem legal e nem ilegal. Então, a empresa que desmata, por exemplo, ela tem dificuldades ou ela é quase impedida de comercializar com empresas e mercados europeus. Então, isso vai afetar a cadeia como um todo. Empresas que têm uma relação com mercados internacionais, elas vão sentir o quanto o ISD, o quanto o aspecto ambiental, social e de governança, ele é cobrado e ele é acompanhado ali para que essas relações possam se tornarem cada vez mais maduras. Sim. Tá, aí talvez uma pergunta seja fora até mesmo do contexto, mas a gente vê a nossa realidade aqui. A gente vê e hoje se tem uma cultura de que quem desmata hoje, quem agride o ambiente é o homem do campo. E a empresa onde estaria inserida nessa responsabilidade? É, existem o agronegócio, o agropecuário, a agricultura como um todo, ela tem o perfil associado a grandes empresas e daí é pertinente essa responsabilidade ambiental e social, senão eles não conseguem fazer negócios. Tem a média empresa, que ela se relaciona um pouco com esses mercados maiores e pequenos comércios e ali ele já está começando a sentir os impactos e tem a agricultura familiar, que ele ainda é pequeno, mas ele também está sendo acolhido por grandes organizações, porque a agricultura familiar, ela é interpretada também como um grande potencial de enriquecimento do solo, de preservação de biomas e também sequestro de carbono. Então, quando a gente fala desse mercado gigantesco de carbono, está sendo inserido também em três perfis diferentes de agricultura, né? Agricultura relacionada a grandes áreas, com diferentes cultivos, agriculturas medianas e agricultura familiar também está sendo inserida nisso. Então, a gente está falando de enriquecimento do solo, cultivo de diferentes cultivos e também relação com novos mercados. Muito bem. Chegamos, então, aí na criação das plataformas. Sim. O que são essas plataformas? Bom, eu como diretor de cena há quase 23 anos, sempre trabalhando com marketing, com estratégia de marketing, acabava me interessando muito por como as empresas se apresentavam no mercado, né? E, de cinco anos para cá, me interessei pelo tema ESG, pela sustentabilidade. Estou cursando agora a minha segunda pós-graduação, cada vez mais aprofundando nesses temas. E, desde que eu comecei a estudar, eu comecei a desenvolver um projeto que era uma expedição, onde nós pudéssemos abordar exatamente esses aspectos ambientais, sociais e de governança. Foi aí que surgiu a jornada ESG. O que é a jornada ESG? É uma expedição que vai percorrer do Ushuaia, extremo sul Ushuaia, na Argentina, até o Alasca. São 50 mil quilômetros em carro, oito meses, onde nós vamos visitar mais de 100 organizações vinculadas à sustentabilidade, à inovação e negócios de impacto. Então, qual é o propósito da jornada ESG? O primeiro é desmistificar essa sigla ESG, mostrar, apresentar cada vez mais o quanto existe de soluções associadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento social e à governança das empresas. E, para isso, nós vamos visitar mais de 100 organizações nessa rota e também mostrando a materialidade em campo. O que é a materialidade em campo? Mostrar diferentes tipos de negócios, relacionado à agricultura, relacionado ao mercado de carbono, relacionado à reciclagem, relacionado a tratamento de efluentes, de resíduos. Então, nós vamos mostrar diferentes tipos de iniciativas associadas a esses três pilares, ambiental, social e governança. Essa é a jornada ESG. E associado também aos desafios de cada região. Por exemplo, nós acabamos de entrar no Rio Grande do Sul, aqui é muito pertinente a preservação do bioma pampa. E, saindo dessa entrevista, nós vamos visitar uma iniciativa que fala exatamente sobre fortalecimento da cadeia da agropecuária de forma sustentável, preservação do bioma pampa, fortalecimento do solo, sequestro de carbono. Então, cada região tem seus desafios, seja ambientais, sociais. Então, a ideia é apresentar soluções relacionadas a cada região e que também acaba atendendo o mercado como um todo. Sim. Essa sua visita hoje é no nosso interior, né? Exatamente. Em Canguçu, Alianças del Pastizal, que é uma iniciativa que trabalha em prol de uma cadeia do agronegócio sustentável e também a preservação do bioma pampa e nós vamos para lá daqui a pouquinho. Vamos estar fazendo uma visita também no local mesmo, né? Exatamente. Para quem quiser nos acompanhar, www.jornadaesg.com. Ali vocês podem acompanhar toda a nossa rota, tem um mapa de iniciativas e dentro de alguns dias esse conteúdo que nós produzimos vai estar disponível na plataforma. Vamos repetir, né? www.jornadaesg.com. Muito bem. Mas além disso, hoje tem mais uma atividade na região. Você saiu de Novo Hamburgo hoje? Não. Hoje nós saímos, nós estávamos em Punta del Leste, no Uruguai. Chegamos em Pelotas ontem à noite e daqui nós vamos para Alianças del Pastizal e à tarde nós vamos fazer uma doação de uma cadeira de rodas que nós temos uma parceria com o Instituto Entre Rodas que é um instituto que transforma aqueles lacres de latinha de alumínios em cadeira de roda e fazem doações aí ao redor do Brasil. E nós nos propusemos aí um desafio, né? De doar 10 cadeiras de rodas durante a expedição e hoje vai ser a primeira. Então nós vamos fazer a primeira doação. Doem isso, mas não está começando? Começou dia 18 de março no extremo sul de Ushuaia. Estamos subindo, estamos subindo. Vamos até onde? Até o Alasca. Até o Alasca. Sim, são oito meses de estrada, 50 mil quilômetros, 18 países e mais de 100 negócios de impacto a serem visitados. E todo esse material certamente vai sair em algum conteúdo final depois, né? É, nós temos três entregas principais de conteúdo durante essa jornada. Toda semana nós temos episódios semanais ali do Diário de Bordo, explicando, apresentando um pouco os desafios de estrada, o que nós estamos encontrando de sustentabilidade pelo caminho. Nós temos os conteúdos técnicos das iniciativas. Então, por exemplo, hoje visitando Alianças del Pastizal, dentro de alguns dias esse conteúdo para apresentar essa iniciativa vai estar disponível. E a terceira entrega é a visão dos especialistas. Então, é uma entrega bem rica em termos de conhecimento, em termos de atualização relacionada aos desafios ambientais, sociais e de governança. E como você chegou até essa localidade? De Canguçu? É, por pesquisa, por... Bom, nós construímos uma rota, né? E ela foi baseada numa pesquisa de iniciativas sustentáveis, mais pertinentes a cada região. E quando nós falamos do Bioma Pampa, do agronegócio do Rio Grande do Sul, a Aliança del Pastizal é uma iniciativa que tem uma relevância, uma atuação muito grande aqui na região. E também a nível internacional, porque é uma organização que faz parte de uma rede maior. Então, nos interessou muito conhecer de perto esse projeto e também produzir conteúdo para apresentá-los na nossa plataforma. E esse conteúdo, eu olho para o relógio lá, não quero atrapalhar, porque pega interior, nosso interior, com esse barro que está por aí, não é fácil, né? Eu vi o seu veículo ali. Ele é híbrido? Sim, nós estamos percorrendo todo esse trajeto com o veículo híbrido. Nós temos uma bateria interna que é autossuficiente, ela se recarrega. Então, isso nos ajuda em relação à autonomia, né? E estamos... Ela mesmo não há aquela de carregar na tomada? Ela mesmo? Não, ela mesmo tem uma bateria interna que ela se auto-regenera. Isso deve ser com uma consequência, porque vai ter um motor a gasolina, no caso, né? Sim, sim. A combustão. E quando esse motor ligado está carregando essa bateria. É mais ou menos isso ou não? O raciocínio ali do motor híbrido é quanto mais nós temos frenagens, né? Quanto mais a gente trafega por cidades ou serras e tudo mais, mais ele regenera a bateria. É um raciocínio ao contrário do carro convencional, que na estrada você acaba consumindo menos. Nosso caso é nas cidades mesmo, né? Consumindo menos. E tem algo muito interessante, que é bacana comentar, que todas as nossas emissões de gás de efeito estufa estão sendo contabilizadas na nossa plataforma. Então, todas as nossas emissões associadas ao transporte, a hospedagem, alimentação e serviços, nós computamos através de notas fiscais. Nós temos uma empresa especializada nessa mensuração de impacto. Então, ao final da expedição, nós vamos ter muito claro quanto nós emitimos de gás de efeito estufa e isso vai ser compensado com créditos de carbono, também com uma empresa parceira. Então, quem quiser acompanhar esse aspecto na nossa plataforma, é só clicar em CO2 compensados, que ali a gente está atualizando semanalmente essas emissões de gás de efeito estufa. E isso tudo está no... JornadaESG.com Jornada... www? JornadaESG.com Muito bem. Toda essa jornada toda, ela é em vídeo, né? Ela é em vídeo. Faz ela em vídeo. E esses vídeos, as pessoas vão poder assistir depois? Sim. Na própria plataforma, nós temos um mapa de iniciativas, que ali tem um caminho para que as pessoas possam assistir os conteúdos das iniciativas. E nós temos também no Instagram, ali, diariamente conteúdos, que é o Instagram JornadaESG, que também as pessoas podem acompanhar um pouco dessa expedição do dia a dia que nós estamos vivenciando na estrada. Muito bem. Também no nosso Instagram, também a gente vai colocar alguma coisa lá para a gente também... Com certeza. Com os nossos veículos de comunicação. Marcel Guariglia, deixar os microfones da Rádio Cultura à sua disposição para mais alguma coisa que nós, porventura, não tenhamos abordado, né? Porque para nós também a matéria é nova, a gente está se adequando e nos perdoe se a gente não tocou em algum ponto que você gostaria, mas deixamos à sua disposição. Marcel Guariglia, por favor. Primeiro eu quero agradecer o espaço, quero agradecer os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês e deixar uma reflexão aqui importante. A sustentabilidade, ela começa dentro de casa, né? Se a gente pensar que nós geramos impactos negativos no meio ambiente a partir do lixo que a gente gera, que ele pode ser coletado, né? Quando a gente traz isso para as empresas, mesmo aspecto, pequenas ações, né? Desde a coleta do lixo, o consumo consciente da água e as relações que a gente constrói com o meio ambiente, isso começa a fazer diferença na nossa sociedade e nós vamos levar isso para as nossas empresas. Então, a gente diz que uma empresa consciente, ela reinicia essa construção de agenda sustentável a partir de pessoas conscientes, gestores conscientes. Então, com poucas ações, a gente pode trazer boas práticas para dentro de casa e também para as organizações que a gente trabalha. E o nosso propósito é exatamente esse, trazer uma conscientização maior sobre a importância do meio ambiente. A gente está vendo o quanto tempo o clima, né? As mudanças climáticas, elas estão interferindo no mundo inteiro. Exato. Não sei se vocês acompanharam o que aconteceu em Dubai, né? Ontem, nesses últimos dias. Não, não, ontem essa eu não... Então, teve chuvas torrenciais ali e então é o clima, ele está trazendo sinais de que não vai sustentar, né? Esse aquecimento global, se a gente não reverter nas pequenas ações do nosso dia a dia, a gente vai ter sérias consequências futuras. Então, o nosso propósito é esse, trazer uma conscientização sobre a importância da sustentabilidade, das boas práticas e o quanto as empresas podem se engajar nesse sentido. Muito bem. Muito obrigado, boa jornada e a gente vai acompanhar. Obrigado, pessoal. Sequências comerciais, Fonsequinha, e nós retornamos já com a nossa programação normal. Sete horas e vinte e sete minutos.